Paz do Senhor a todos, né? Eu quero contar um sonho que eu tive em fevereiro desse ano. Eu sonhei que eu estava numa casa, Jesus estava nessa casa, era uma casa grande, sabe? E ele estava, os irmãos estavam entrando nessa casa e Jesus estava em pé na porta e ele deixava entrar aquele que ele queria que entrasse. E de fila, um após o outro ia entrando nessa casa. Aí no sonho parecia que eram todos os irmãos da minha congregação, né? Eu moro em Joinville, Santa Catarina, então eram todos os irmãos da minha congregação, no sonho. Quando chegou a minha vez de entrar, eu pensei, ai meu Deus, será que ele vai me deixar entrar? Pensei comigo, né? E quando cheguei na porta, chegou a minha vez de entrar, ele deixou eu entrar. Depois que todos entraram, Jesus ficou no meio desta casa e ao redor dele os irmãos, bastante gente, sabe? E ele ficava sentado assim numa cadeira e os irmãos todos ao redor. E eu fui olhar na janela, tinha uma janelinha, fui olhar na janela pra fora. Quando eu olhei, eu vi que passou uma moça, sabe? Parece que a vida lá fora estava assim, continuando normalmente. Eu vi aquela moça passar e de repente eu escutei um barulho que fez pá! Assim como se tivesse quebrado alguma coisa, sabe? Mas no sonho era uma bolinha de cristal, tamanho de uma bolinha de, aquelas de jogar tênis. No sonho era isso, uma bolinha de cristal que caiu no chão e se quebrou e fez aquele barulho. E ao se quebrar, ela tornou-se milhões de partículas de ouro, bem pequenininhas, que se espalharam pela casa toda. E se espalharam pela casa toda aquelas partículas de ouro, né? E eu peguei uma pazinha e comecei a juntar aquelas partículas. Comecei a juntar, juntar e ali eu me acordei. E eu contei esse sonho para uma irmã minha, que ela é seguidora também desse canal, ela já contou o testemunho dela. E eu contei o sonho para ela e ela falou que essas pessoas que Jesus estava deixando entrar na casa são os escolhidos que Deus está separando para o arrebatamento. Ela citou a parte ali de Noé, quando os animais foram entrando, Deus foi guardando, livrando. Então, ela deduziu assim, que aquelas pessoas que estavam entrando dentro da casa seriam aqueles que o Senhor estava separando para o arrebatamento. Só que a parte da bolinha que se estourou, ela não soube explicar, sabe? Ela não soube e eu também não. E eu contei o sonho para o meu pastor. O meu pastor, da minha igreja, ele deduziu a mesma coisa, que aquelas pessoas que Jesus estava deixando entrar são os escolhidos que ele já está separando para o arrebatamento. Mas a parte da bolinha, ele não soube explicar. E eu também não soube e passou, né? Agora, um mês mais ou menos, foi em fevereiro desse ano, né? Agora, em março, final de março, eu levantei e estava na minha cozinha, tomando com o meu café da manhã. E, de repente, eu comecei a pensar no sonho. E quando eu pensei no sonho, Deus me deu a interpretação da bolinha na hora, sabe? A interpretação da bolinha que se quebrou é o seguinte. O Senhor falou para mim que esses milhões de partículas de ouro que se espalharam pela casa toda são as almas que ele ainda iria separar para o arrebatamento. São as almas que ele estava separando, no caso, né? Para o arrebatamento. Então, Deus não nos deixa confundidos, nem admirados e nem pensativos. Porque, na hora certa, no tempo certo, Deus, ele revela todas as coisas. Eu tinha um sentimento comigo, o que seria aquela bolinha? E Deus me revelou, um mês depois do sonho, que aquela bolinha que se quebrou eram os escolhidos que o Senhor iria arrebatar ou já estava arrebatando para o arrebatamento. O Senhor já está escolhendo os seus, Ele já está separando para o arrebatamento. Por quê? Porque a vinda do Senhor está muito próxima. Aqueles que estão na vontade de Deus, que estão fazendo a obra de Deus, que servem a Deus e são fiéis, esses o Senhor já está separando. O Senhor já está nos preparando para o arrebatamento. Porque os que estão lá fora, no mundo, no pecado, esses não entrarão na casa, não entrarão no céu, não serão arrebatados. Mas Deus, Ele tem cuidado do seu povo, tem muito cuidado do seu povo. Então, Ele já está separando aqueles que irão ser arrebatados. Glória a Deus! Eu fiquei muito feliz quando Deus me deu essa interpretação do sonho. Porque Deus, Ele não nos deixa confundidos em nada, nem com a mente confusa. O Senhor revela todas as coisas. Então, eu quero entregar esse testemunho para que sirva de alegria, né? De gozo para aqueles que estão servindo a Deus. Saiba que você já está sendo separado por Deus para ser arrebatado no dia do arrebatamento. Amém, igreja? Eu entrego esse testemunho em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Amém.